E bom, meus amigos, eu sei que eu não estou em casa e vai ver onde você está, eu estou em um lugar que eu estou tendo que improvisar um estúdio e trazer pra vocês aqui as melhores classes da Switchblade X9, a nova arma do COD Mobile. Meus amigos, pra mim é o top 1 do meta das SMTs, finalmente uma submetralhadora veio para salvar aí essa temporada 7 do COD Mobile, porém, você sabia que ela foi banida do campeonato mundial? Pois é, ela está tão quebrada que não vai ser utilizada nesse campeonato. E eu trago hoje pra vocês as top 3 melhores classes da nova arma Switchblade X9 com uma gameplay absurda após ter zerado a roleta mítica, que é a nossa querida Kodashop, patrocinadora do canal que vende COD Points mais baratos de uma maneira oficial junto do COD Mobile, patrocinaram, porém, a nova roleta mítica. E com isso consegui desenvolver uma classe muito, muito boa dessa nova arma que eu recomendo vocês testarem. E eu logo fiz a primeira gameplay e quase peguei um nuke em praticamente um minuto. Então se liga aqui nesse vídeo que vale muito a pena, deixa seu like, se inscreve e bora que bora pro conteúdo principal. E bom, meus amigos, pra quem não sabe, durante a live que a gente liberou essa arma, que está inclusive pública aqui no canal, se você quiser assistir depois, a gente ainda rushou atrás da camuflagem da nova temporada do torneio e ela ficou maravilhosa com essa nova camuflagem aí exclusiva. Vocês vão ver no vídeo como que ficou, tá muito, muito bonita essa arma mesmo. Bom, as três classes que eu vou te passar hoje são para mobilidade, principalmente focada em precisão e alcance também, já que essa arma tem pouca bala no pente, então quanto mais precisão e mais balas você conseguir matar seu inimigo a uma longa distância, melhor. Bom, pessoal, coloquei minha webcam aqui e é o seguinte, essa daqui é a primeira classe com o supressor monolítico, ele vai te dar alcance de dano, porém, não te dá 25% a mais não, apenas 10, tá? E ele silencia sua arma também. Temos aqui o cano live extend do MIP, que é um cano que vai sim te dar mais alcance, ele é muito interessante porque ele te ajuda em muitos quesitos também de controle de arma e de precisão. Já a coronha de esqueleto OWC, rapaziada, é o nosso foco para mobilidade nessa classe, principalmente para movimentação lateral. É muito interessante nessa arma, sendo uma submetralhadora. Carregador extendido A, para mim, obrigatório nela, já que ela com carregador extendido tem 36 balas no pente, para mim é o maior problema dela, e o laser OWC tático, focando na precisão e abertura de mira. Porém, rapaziada, eu sim testei também na live a classe com laser 5 MW MIP e é muito interessante para curta distância. Talvez para o modo Battle Royale, esse acessório seja melhor nela do que o laser OWC, mas no MJ eu recomendo ele. Se você já puder deixar seu like, bora para as próximas classes e me siga aqui nas redes vizinhas. Bom, vamos lá para a segunda variação também focada aí em precisão, e a gente não quer tirar aí tanta precisão quanto o supressor monolítico tira. Então, a outra versão que eu criei dela foi com o supressor tático, meus amigos, que sim também, ficou muito decente e eu recomendo vocês testarem essa classe aqui. E agora, finalizando para a outra versão também focada em mobilidade, mas para você que pina mais balas, assim como eu, eu gosto de colocar a vantagem desabilitária. O que a gente vai fazer para isso? Vamos lá. Bom, a gente mantém aqui o supressor monolítico, a gente tira aqui o cano leve estendido MIP e a gente não coloca nenhum cano e no lugar dele a gente mantém aqui o acessório, a vantagem, na verdade, desabilitar, que vai te auxiliar ao acertar seus inimigos na perna ou submetralhadoras, vocês desabilitam eles, ou seja, eles ficam mais parados. E se você tem outra classe dela legal, põe nos comentários, por favor. Durante a gameplay, a gente vai ver como que ficou a animação da arma mítica, a gente vai ver o time to kill dela, a animação para carregar a arma, enfim, vocês vão ver como essa arma está tão quebrada mesmo, porém, cara, curtíssima distância é o combate que ela tem que ser, então dá uma olhada aqui e bora que bora. Ó, agora, meus amigos, dá tempo da gente, ó, dá uma olhada nisso, véi. Uau! Uuuuh! Mano, valeu a pena, véi! Vou comprar tudo! Agora, vamos ver a personagenzinha? Deixa eu ver ela. Ó, tática, tá? Se eu tomar nu que não vale, tá? Então, eu não... Cara, de curtíssima... Ai, meu Deus. De curtíssima distância, eu não diria que ela... Ah, me matou! De curtíssima distância. Ah, mano, vai. Vamos, time. De curtíssima distância não, tá? Se liga, novidade no Brasil isso, tá? Eu tô Toretto, mano. Você ouviu? Tô Toretto. 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 Toretto. Tô Toretto. Toretto. Novidade, novidade, tá? Ó! Nossa! Ela pegando uma sombria tá bonita também, hein? Mega, eu diria. Vamos lá, time. Vai, pelo amor de Deus. Olha ali, ó Meu Deus, meu Deus Meu Deus, não Não vale, não vale Não vale, que é uma bala Caraca, adivinha, tá Adivinha, tá como, véi? Perdi a tampa do dedo, chat, perdi essa daí Essa zueirinha Onde eu tava pra pular aqui, né? Ops Mano Vamos lá, vamos matar o garcinho? Só de zueira? Só de zueira, mano, tudo bem, humilde Oh Tem dois aqui Pula Vira o churrasco Virou o churrasco Ah, não E aí, Melo, como você tá, amigo? Meu grande Melo Tão doce quanto um caramelo Bonito, bonito, vai Humilde Passa daqui Mata Eu hein Ó, tá aqui, viu? Nossa, mano Segura esse boy, vem que tá como encapetado Toro Ferdinando Vai Ó lá, ele deslizando, ele pula, ó Dá pra pular aqui, ó Hostiles have the hardpoint Oh, fuck, need a view, ó Bora, bora, bora Não, não, não O que é isso? Meu Deus cara, sai do boi, vem mano, pelo amor de Deus Sai do boi, vem cara, ah mano, não dá assim véi, não dá, não dá, vai morrer cara, vai vacilando Opa Opa Ah não, ah mano, por pouco velho, ia ser o núcleo mais rápido da minha vida O ponto é nosso Vem aí, vem aí Mano, faltava o que, uns dois, uns cinco, quatro, sei lá mano Só tava sendo um núcleo muito rápido Eu perdi porque o cara tava de SKS mano Vamo lá, vamo tentar pegar o básico da hora, tá chat? Coisa boa, tá? Tô falando Ah, não deitou! E aí Thiago, como você tá meu querido amigo? Morre! Ah mano! Ó, vocês sabiam desse caminho aqui ó Meu Deus cara, eu tô pinando tudo já Da SKS tem muitas mano Nossa mano Mereço ganhar Mereço ganhar, tá? Só avisando Mereço ganhar, só avisando Pelo amor de Deus cara Boa classe divina do Lucas, tá? Só digo isso, Lucas meu querido membro voltou com as classes divinas É isso